Olá meninas, eu bem parecia que começava a esquecer de qualquer coisa que me foi oferecido na Expo Cosmética e esqueci mesmo deste exfoliante de uma marca muito recente polaca que está a tentar entrar no nosso mercado que é Body Boom. Esta oferta tem 30 gramas, é um exfoliante corporal de café com um cheirinho maravilhoso. Vocês têm aqui o site que é bodyboom.pl e aqui atrás têm, como devem utilizar, espalhar no corpo e movimentos circulares, deixar por 5 ou 10 minutos, deixar atuar por 5 ou 10 minutos e depois tirar da pele. Eu não sei se já disse, acho que sim, que isto é de café, tem um cheiro maravilhoso, estou muito curiosa em relação a este produto. Vocês têm aqui as redes sociais, portanto, têm o Instagram e o Facebook e ainda têm aqui a página. Sério, cheira mesmo muito bem, eu adoro café e já está a vir aqui um cheirinho fabuloso. Eu bem parecia que começava a esquecer de alguma coisa, mas aqui está. Este produto também me foi oferecido pela marca, pelo UnicSense, que está a representar tanto a Body Boom como a Bomb Cosmetics. Era isto que eu vos queria mostrar, a segunda parte das comprinhas e das ofertas, muito pequenina, não é? E até uma próxima!